Vamos apreciar um pouco da nossa cultura brasileira. Vamos chamar a apresentação do grupo de capoeira angola, Mizinga. A apresentação do grupo de capoeira angola, Mizinga. A apresentação do grupo de capoeira angola. A apresentação do grupo de capoeira angola. A apresentação do grupo de capoeira angola, Mizinga. A apresentação do grupo de capoeira angola, Mizinga. A apresentação do grupo de capoeira angola e estudo das tradições educativas de matriz banto no Brasil. Nós vamos apresentar agora, desejando as boas-vindas a todos e todas, um pouco da nossa orquestra de berimbauas. A apresentação do grupo de capoeira angola, Mizinga. A apresentação do grupo de capoeira angola, Mizinga. E aí 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 Nós vamos tocar agora para vocês um toque de nome cavalaria E aí 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 E aí